Manhã do dia 25 de março de 2020, estou em um dos principais pontos turísticos da fonte grande de Hidrolândia, o Ibaí Bahia. Muita água, choveu bastante, dá um salto aqui, choveu bastante nos últimos três meses, mas quero mostrar a vocês, este lugar aqui, onde no passado as mulheres lavavam roupa. Mulheres de várias localidades, vinham mulheres de Presidente Dutra, de Uibaí, de Irecê, de Central e dos povoados dessas cidades lavarem roupas aqui. Naquela época, segundo informações de algumas delas que ainda estão vivas, algumas dessas senhoras que estão com 80, 90, até 100 anos, me diziam que vinham dessas cidades para aqui, em jumento, colocavam as roupas nas bruacas do jumento, e vinham dessas cidades, dessas localidades para cá. muitas delas vinham dormir, dormir para poder garantir o lugar de lavar roupa. O lugar de lavar roupa geralmente era, sim, uma pedra dessa com a água próxima. Então, muitas delas vinham dormir aqui na fonte grande de Hidrolândia para garantir a vaga. Por quê? Porque a concorrência era grande. Por aí, os senhores e as senhoras que escutam a minha história, sou professor historiador, contador de história, por aí vocês tiram o quanto as pessoas padeciam naquela época, há 50, 60, 70 anos atrás ou mais. Quando a água ia secando aqui, as águas, as chuvas iam diminuindo, obviamente que estas águas aqui iam secando, iam ficando postos na parte superior da fonte grande. Então, estas senhoras que lavavam roupa, elas iam subindo na procura de postos onde tivessem água. Era assim que funcionava. Dizer também que o período chuvoso, no semiárido, no nordeste, o período chuvoso era, estou colocando o verbo no passado, era de outubro a março. Como os tempos mudaram em relação a essas precipitações, as chuvas, então, isso hoje não acontece da mesma forma. De outubro a março, varia. Por exemplo, as chuvas começaram, basicamente, neste ano, neste ano de 2020, começaram em janeiro. Olha que cachoeirinha bonita aqui na Lapa. Então, mudou. As chuvas, como já dissera, elas pegaram firme a partir de janeiro e, de janeiro para cá, não pararam mais. Pediram as pessoas para não frequentarem a fonte grande nesses dias de confinamento domiciliar, para não aglomerarem pessoas nas fontes, não só na nossa fonte grande de Holândia, como em todas as fontes, em todos os rios do município, da Bahia, do Brasil, do mundo, para as pessoas, as praias, para as pessoas não visitarem esses ambientes, para estarem, assim, cooperando com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, com os ministros da Educação, com os governos dos países, dos estados, dos municípios, para evitar uma mortandade maior da população. Sei lá, não vou falar em extermínio da população, mas uma mortandade maior. Sou o professor Romilson Queiroz, sigam-me no Facebook, também no meu canal no YouTube, Romilson Queiroz, no Instagram, também no WhatsApp. Hoje, 25 de março de 2020. E aí E aí E aí E aí Obrigado.